AVIÃO SEM ASA AVIÃO SEM ASSIM SEM VOCÊ Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochecha sem Claudinho Sou eu, assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem amasso Sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de ver Neném sem chupeta O meu sem Julieta O meu sem Julieta Sou eu, assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões E reais de mim Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto Eu volto Já me espera Eu E tanto Me perdi Em Sanchis ilusões Ideais De mim Não me esqueci De quem Eu sou E o quanto Devo a você Tenta Me reconhecer Do temporal Do temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu Eu volto Já Me espera Mesmo Mesmo quando me descuido Me desloco Me deslumbro Perco o chão Perco o ar Me reconhecer Me reconhecer Em teu olhar Que é o fio pra me guiar De volta De volta De volta De volta Eu Arindis Estou Aqui Sou a chuva que lançarei do Saara Sobre os automóveis de Roma Sou a sereia Que dança Descremida e ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra Da voz Da matriarca Da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver Sou de cega careta Quem é você? Que não sentiu um sonho E rir de rir salvador Que não seguiu O olô num balançando pelo E que não riu com a risada De em de horror Que não, que não E nem disse que não Sou um preto norte Americano forte Com brinco de ouro Na orelha Sou a flor da primeira Música mais velha A mais nova espalha E seu corte Sou o cheiro dos livros Desesperados Sou Rita Gogó E a seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha careta Vou descartar Quem não rezou A novena de Dona Planou Quem não seguiu O mendigo O jãozinho Um beija-flor Quem não amou A elegância Sutil de loucô Que não é Reconcavo E nem pode ser Reconversor Sou um preto norte Americano forte Com brinco de ouro Na orelha Sou a flor da primeira Música mais velha A mais nova espalha Em seu corte Sou o cheiro dos livros Desesperados Sou Rita Gogó E a seu olho Me olha Mas não me pode alcançar Não tenho escolha careta Vou descartar Quem não rezou A novena de Dona Canô Quem não seguiu O mendigo O jãozinho Um beija-flor Quem não amou A elegância Sutil de loucô Que não é Reconcavo E nem pode ser Reconversor Um, dois, três, quatro Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu Me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente canta A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos Seus olhos Meu plan Me guiam Me guiam Em toda escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher Quero te encher De beijos Eu penso em você Triste o amanhecer Até quando eu Me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente canta A gente canta A gente não se canta A gente canta Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor Eu gosto de ficar com você 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 As vezes eu me chamo por aí Eu mesmo digo que não tô E lá fora meu desejo De me olhar Um pra cada lado Pra te procurar Eu queria te esquecer Mas quem vai me ensinar? Eu acelero Corro não tem barco Não tem barco É outra rua Que não tem Com a barra Pedida por você Deixada por você As vezes eu te chamo por aí Mas ninguém me diz Mas ninguém me diz Pra onde a vida te levou E lá fora meu amor E lá se for o seu desejo E lá se for o seu desejo Seu olhar Corro pra cada lado Pra me complicar Eu queria te esquecer Mas quem vai me ensinar? Eu acelero Corro não tem barco É outra rua Que não tem no mapa Perdida por você Deixada por você Deixada por você Eu acelero Corro não tem barco É outra rua Que não tem no mapa Perdida por você Deixada Eu acelero Corro não tem barco É outra rua Que não tem no mapa Perdida por você Deixada por você Eu acelero Corro não tem barco É outra rua Que não tem no mapa Entenda por você Deixada por você Confesso, acordei Achando tudo indiferente Verdade, acabei sentindo Cada dia igual Quem sabe isso passa Sendo eu tão inconstante Quem sabe o amor Tenha chegado ao final Não vou dizer que tudo é banalidade Ainda há surpresas Mas eu sempre quero mais É mesmo exagero ou vaidade Eu não te dou sossego Não me deixo em paz Não vou pedir a porta aberta É como olhar pra trás Não vou mentir Nem tudo que falei Eu sou capaz Não vou roubar teu tempo Eu já roubei demais Eu tranco a porta Pra todas as mentiras E a verdade também está lá fora Agora a porta está trancada A porta fechada Me lembra você Toda hora A hora me lembra o tempo que se perdeu Perder É não ter abuso lá É não ter aquilo que era seu E o que você quer É orientação Eu vou contar Eu vou contar pra todo mundo Eu vou pichar sua rua Vou bater na sua porta de noite Completamente no ar Quem sabe então assim Você repara em mim Quem sabe então assim Você repara em mim Não vou viver Como alguém que só espera um novo amor Há outras coisas no caminho onde eu vou Às vezes Às vezes ando só Trocando passos com a solidão Momentos que são meus E que não abro mão Já sei olhar o rio por onde a vida passa Sem me precipitar E nem perder a hora Escuto no silêncio que há em mim e basta Outro tempo começou Pra mim agora Vou deixar a rua me levar Ver a cidade se acender A lua vai banhar Esse lugar Eu vou lembrar você É Mas tenho ainda muita coisa pra arrumar Promessas que me fiz e que ainda não cumpri Palavras me aguardam um tempo exato pra falar Coisas minhas Coisas minhas Talvez você nem queira ouvir Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você Para mim agora Outro tempo começou Pra gente agora Vou deixar a rua Me levar Ver a cidade Se acender Se acender A lua vai Banhar esse lugar E eu vou Lembrar Você Eu quero te roubar Pra mim Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder Seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você é chamado Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber Em qual rua Minha vida vai custar Tua Eu só quero saber Em qual rua Minha vida vai custar Tua Minha vida vai custar Eu só quero saber O que eu acho O que eu acho Seja eu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu Deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu A noite desse amanheça eu Beija eu, beija eu, beija eu e me beija Deixa o que seja seu Então beba e receba meu corpo No seu corpo eu, no meu corpo Deixa eu me deixo A noite desse amanheça Seja eu, seja eu Deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu Deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu A noite desse amanheça eu Ah, a ... Ah, a ... Ah, a ... Beija eu, beija eu, beija eu e me beija Deixa o que seja seu Então beba e receba meu corpo no seu corpo, eu no meu corpo Deixa, eu me deixo a noite desse amanhecer Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber Quem de nós dois vai dizer que é impossível o amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara, eu já conheço teu sorriso no meio do teu olhar Teu sorriso é só desfaça, que eu já nem preciso É, sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar Entre nós dois, não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos, no vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo abenço, meio na contramão E quando diz que esqueço, eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais É, te perder de vista sim, é ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado E revirar o sentimento, revirado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabo entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer De novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso, o meu olhar Meu sorriso é só desfaz Que eu já nem preciso Cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais É, te perder É, te perder, é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver É, me revirar o sentimento Me revirar o sentimento Eu procuro mais ainda É, me revirar o sentimento E revirar o sentimento Na sua vida Na sua vida É, me revirar o sentimento Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Não quer isso Sem nenhuma ilusão Ninguém quer isso Tinha sido maltratado O meu coração Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na É, o meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar, cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Mãe, 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 mãe Obrigado. Nada ficou no olhar Eu quero quebrar essas dicas Eu vou enganar o diabo Eu quero acordar sua família Eu vou escrever no seu muro E violentar o seu gosto Eu quero roubar no seu jogo Eu já arranhei os seus discos Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Nada ficou no lugar Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua aula Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Que é pra ver se você olha pra mim Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você vem Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Vai mostrar esta saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu No meu céu A estrela guia se perdeu E a madrugada fria Sumi traz melancolia Sonho meu Sinto canto Sinto canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores No meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido uma carrada De mágoas de amor Samba que mexe o corpo da gente Vento magio e malanda flor Traz a pureza de um samba Sentido uma carrada de mágoas de amor Samba que mexe o corpo da gente Vento magio e malanda flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar esta saudade Sonho meu Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu No meu céu A estrela guia se perdeu E a madrugada fria Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sinto canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores No meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido uma carrada de mágoas de mágoas de amor Samba que mexe o corpo da gente Vento vazio Vento vazio e malanda flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Eu não sou da sua rua Eu não sou o seu vizinho Eu moro muito longe Sozinho Estou aqui de passagem Estou aqui de passagem Eu não sou da sua rua Eu não falo a sua língua Minha vida é diferente da sua Estou aqui de passagem Este mundo não é meu Este mundo não é seu Estou aqui de passagem Este mundo não é meu Este mundo não é seu Estou aqui de passagem Dentro dessa geladeira Dentro da dispensa E do fogão Dentro da gaveta Dentro da garagem E no branco Em todos os armários Nos vestidos Nos remédios No botão Por dentro das paredes Pelos quartos Pelos prédios E no portão Até no que eu não enxergo Até mesmo quando eu não quero Eu não quero Por dentro da camisa No sapato No cigarro Na revista Na piscina Na janela No carro ao lado No som do rádio Sou a mesma coisa O tempo inteiro Em fevereiro Em janeiro Em dezembro Ao meu redor Está deserto Tudo que está por perto Ainda está tão perto Dentro dessa geladeira Dentro da dispensa E do fogão Dentro da gaveta Dentro da garagem E no porão Em todos os armários Nos vestidos Nos remédios No botão Por dentro das paredes Pelos quartos Pelos prédios E no portão Até no que eu não enxergo Até mesmo quando eu não quero Eu não quero Por dentro da camisa No sapato No cigarro Na revista Na piscina Na janela No carro ao lado No som do rádio Eu ouço a mesma coisa O tempo inteiro Em fevereiro Em janeiro Em dezembro Ao meu redor Está deserto Tudo que está por perto Ainda está tão perto Está deserto Você não está por perto E ainda está tão perto Amor 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 de longe Amor de longe Tu não faz como um passarinho Que fez o ninho e a voou Mas eu fiquei sozinho Sem teu carinho, sem teu amor Amor de longe De longe Qualquer distância entre nós Vira uma mesa sem fim Quando tem em sua voz Eu te procurei Ninguém vai resolver Problemas de nós dois Se tá tão difícil agora Se eu me noto a mais demora Vem olhando assim mais perto Consigo ver porquê Tá tudo tão incerto Será que foi alguma coisa que eu falei Ou algo que fez que te roubou de mim Sempre que eu encontro uma saída Você muda de sonho Mexe na minha vida Meu amor conhece cada gesto seu Palavras que o seu olhar Só diz do meu Se pra você a guerra está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Se é difícil agora Se é um minuto em mais É o mesmo Se é difícil agora E se é difícil agora E se é difícil agora Podrei capire se Se tu me fai davvero Di giorno Eu me sento Que não te amo Più La noite Não tenho paz Se não Ci sei tu E quando Incontro Uma via D'uscita Tu cambi Tu i tuoi sonho E mi stravolgi La vita Conosco Troppo Bene Tutti I gesti Tuoi Parole Che i tuoi occhi Grida Non I miei Se per te La guerra É já Finita Eu cambio I miei Sogni E descolgá-la A tua Vida O meu amor Conhece Cada gesto Seu Palavras Que o seu Lirá Só diz pro meu Se pra você A guerra Está perdida Olha que eu mudo Os meus sonhos Pra ficar Na sua Vida Parece uma rosa De longe De longe É frumosa É toda recalcada A alegria Alheia Incomoda Venenosa Erva Venenosa É pior do que cobra Cascavel Seu veneno É cruel De longe De longe Não é feia Tem voz De uma sereia Cuidado Não lhe toque Ela é má Pode até Te dar um choque Venenosa Ela é venenosa É pior do que cobra Cascavel Seu veneno É cruel Se coça Como louca Arrachada Tem a boca Parece uma bruxa Um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Faz a maldade Seu grito Seu ileal É como um cananado Seu grito É abafado É viva E é mentirosa Deus do céu Como ela é maldosa Venenosa Venenosa É viva Venenosa É pior do que cobra Cascavel Seu veneno É cruel Se coça Como louca Arrachada Tem a boca Parece uma bruxa Um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Faz a maldade Seu ideal É viva Venenosa É viva Venenosa 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 É viva É viva Qualquer distância entre nós Vira uma vez O seu fim Eu te procurei Ninguém vai resolver Problemas de nós dois Se tá tão difícil Isso agora Se eu me noto a mais Demora Vem olhando assim Mais perto Consegui Consegui ver por que Tá tudo tão incerto Será que foi alguma Coisa que eu falei Ou algo que fez Que te roubou de mim Sempre que eu encontro Sempre que eu encontro Uma saída Você muda de sonho Mexe na minha vida Meu amor Conhece cada gesto seu Palavras Palavras que o seu olhar Só disse o meu Se pra você Se pra você a guerra Está perdida Olha que eu mudo os meus sonhos Pra ficar na sua vida Se é difícil Adesso Se é um minuto Em mais É o mesmo Adesso Neancamente Avendoti Vici No Potrei Capire Se Se tu Mi fai Davvero Ogni Di giorno Eu mi sento Che Não te amo Piu La noite Não tenho Pace Se Não Não tenho Se Quando União Via E ad uscita tu cambi i tuoi sonho e mi stravolgi la vida. Conosco troppo bene tutti i gesti tuoi, parole che i tuoi occhi gridano nei miei. Se per te la guerra è già finita, io cambio i miei sonho E descorgar la tua vita. O meu amor conhece cada gesto seu, palavras que o seu olhar só diz pro meu. Se pra você a guerra está perdida, olha que eu mudo os meus sonhos pra ficar na sua vida. Se perguntar o que é o amor pra mim, não sei responder, não sei explicar. Mas sei que o amor nasceu dentro de mim, me fez renascer, me fez despertar. Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal, tô sem ter remédio pra curar. Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal. Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor. Quando a gente ama brilha mais que o sol, quando a gente ama brilha mais que o sol. É muita luz, é muita luz, é rio, 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 é rio. Quando a gente ama é o blau do lugar, que vem abençoar o nosso amor. Mas sei que o amor nasceu dentro de mim, me fez renascer, me fez despertar. Me disseram também que o danado do amor pode ser fatal, tô sem ter remédio pra curar. Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal. Quando a gente ama brilha mais que o sol, é muita luz, é rio, são amor. Quando a gente ama é o blau do lugar, que vem abençoar o nosso amor. Quando a gente ama brilha mais que o sol, é muita luz, é rio, são amor. Quando a gente ama é o blau do lugar, que vem abençoar o nosso amor. É isso aí, como a gente achou que ia ser. A vida tão simples é boa, quase sempre. É isso aí, os passos vão pelas ruas, ninguém reparou na lua. A vida sempre continua. E eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não sei parar de te olhar. Eu 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 não sei parar de te olhar. A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Pode enxergar que a festa vai começar agora E é pra chegar quem quiser Deixa a tristeza pra lá E traga o seu coração Sua presença de vão Nós precisamos de você nesse cordão Pode enxergar que a casa é grande E é toda nossa Vamos limpar o salão Para um desfile melhor Vamos cuidar da harmonia Da nossa revolução Da unidade vai nascer a nossa idade Da unidade vai nascer a novidade E é pra chegar Sabendo que a gente tem o sol na mão E o brilho das pessoas é bem melhor Irá iluminar nossas manhãs Vamos levar o samba com a união No pique de uma escola campeão Não vamos deixar ninguém atrapalhar A nossa passagem Não vamos deixar ninguém chegar com sacanagem Vambora que a hora é essa e vamos ganhar Não vamos deixar uns e outros velar E oê 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 aá Que a festa vai apenas começar E oê 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 aá Não vamos deixar ninguém despeçar Pode enxergar que a festa vai começar Agora E é pra chegar quem quiser Deixa a tristeza pra lá E traga o seu coração Sua presença de vão Nós precisamos de você Nesse comum Pode enxergar que a casa é que um dia É toda nossa Vamos limpar o salão Para um desfile melhor Vamos cuidar da harmonia Da nossa revolução Da unidade Vai nascer a nossa idade Da unidade Vai nascer a novidade É pra chegar Saber o que a gente Tem o sol na mão E o brilho das pessoas É bem maior Irá iluminar Nossas manhãs Vamos levar o samba Com a união Do pique de uma escola Campeão Não vamos deixar ninguém Atrapalhar Pra nossa passagem Não vamos deixar ninguém Chegar com sacanagem Vou parar a cara Essa e vamos ganhar Não vamos deixar uns E o outro velar E oê 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 aá Que a festa vai apenas começar E oê 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 aá Não vamos deixar ninguém dispensar O homem fala E oê 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 aá A festa vai apenas começar E oê 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 aá Não vamos deixar ninguém dispensar 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 E oê 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Oh, 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 oh